Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Wilson Tadeu Lopes. Obrigada pela presença, Wilson. Grande prazer estar aqui hoje para falar um pouco a respeito do trabalho que a gente tem feito em saneamento rural. O tema do programa de hoje é saneamento básico rural. Fique conosco, Conexão Ciência já está no ar. A Embrapa desenvolveu tecnologias para resolver o problema da falta de saneamento básico na área rural. Uma realidade ainda vivenciada por milhões de brasileiros e que pode gerar vários problemas, como a contaminação por doenças. Então, Wilson, qual é a realidade, a situação do Brasil hoje em relação ao saneamento básico rural? O Brasil ainda tem muito que evoluir nesse aspecto. Quando a gente pensa um pouquinho a respeito de saneamento básico de área urbana, área urbana a gente tem mais ou menos 92, 93% da população atendida por água tratada, aproximadamente 40% servida por esgotamento sanitário, tubulações de esgoto. Desses, metade mais ou menos com tratamento. Quando a gente pega a área rural, aí os números mudam bastante e para pior a gente pensa em valores da ordem de 50, 60% para água tratada e esgotamento sanitário somente algo em torno de 24% da população atendida. Então, são números bastante diferentes e que a gente tem trabalhado para tentar mudá-los um pouco. E quais os motivos para essa situação hoje na área rural? Bom, eu acho que existem questões históricas que são importantes. A população rural, no geral, no Brasil, ela se acostumou desde sempre a não ter saneamento básico. Então, muitas pessoas que habitam essas regiões, elas não reconhecem o saneamento como algo importante, portanto, também não fazem grandes cobranças com relação a isso. Existem questões também de dificuldades tecnológicas de gestão. Quando a gente pega, olha, um pouco, fazer o processo de saneamento, instalação, depois acompanhamento de sistemas instalados, quem vai fazer esse sistema, quem vai fazer fiscalização daquilo que está sendo feito. Isso tudo tem que ter um arranjo, tem um custo inserido. Mas a gente também tem que olhar um pouquinho do ponto de vista do aspecto, como a gente tem a população rural muito dispersa, então, tem-se aquela imagem de que parece que não vai poluir. Mas nós estamos falando hoje, no Brasil, algo em torno de 30 milhões de habitantes. Então, é muita gente que habita na área rural ainda no Brasil e que, de alguma maneira, eles vão estar impactando os recursos hídricos, principalmente nas áreas de nascentes e de mananciais. Então, toda essa dificuldade associada às políticas públicas, que geralmente elas têm trabalhado muito mais com ações para a área urbana, fazem com que esses números para a área rural ainda sejam ruins. Mas a gente, como eu disse, a gente tem trabalhado bastante para divulgar, trabalhar, desenvolver tecnologias que sejam adequadas e que funcionem muito bem para as características da área rural e também de comunidades isoladas aqui no Brasil. Antes de falar um pouco dessas tecnologias, que tipo de problemas a falta de saneamento pode causar para essas pessoas? Existem números que mostram que falta de saneamento básico pode onerar por demasia os sistemas públicos de saúde. Só que no Brasil, números do Instituto Trata Brasil, que é uma ONG que trata especificamente desse assunto, no ano de 2014, aproximadamente 200 milhões de reais foram gastos somente por doenças, no SUS, por doenças de veiculação hídrica. E quais são essas doenças? São principalmente verminoses, hepatite, diarreias, salmonelose, diarreias extremas. A gente está falando também de leptospirose, nós estamos falando de doenças graves. Muitas vezes as pessoas pensam somente que a falta de água tratada e de tratamento de esgoto, ela vai levar simplesmente a uma verminosezinha. Até existe aquele hábito no campo de se dizer das crianças, olha aqui vem conhecer meu barrigudinho. E isso é um sinal claro de uma verminose. E verminose é um problema muito sério, porque às vezes as pessoas acham que é uma doença benigna, que não vai trazer muito mal para aquela criança, ou mesmo para os adultos. Mas vamos olhar um pouquinho. Uma criança com verminose, ela vai ter um atraso do ponto de vista de desenvolvimento cognitivo. Então isso significa que ela vai ter mais dificuldade para aprender. Porque, portanto, na escola ela vai ter um rendimento inferior ao dos demais colegas. E isso vai acarretar um futuro também, do ponto de vista profissional e do profissional pessoal, quando a gente olha da pessoa, mas também como uma nação, também defasado. Então a falta de saneamento básico, ela impacta hoje, impacta todo o futuro do país. Então não é simplesmente a gente olhar um problema como sendo um problema da doença especificamente, mas é um problema sistêmico que se espalha, inclusive por todo o desenvolvimento e por todo o futuro desse país. Wilson, você falou em desenvolvimento de tecnologias, para solucionar esse problema. Que tipo de tecnologias nós temos hoje para esse tema? A Embrapa, existem vários tipos de solução para saneamento básico em áreas isoladas, em residências isoladas. A gente tem algumas, todas elas tem vantagens e desvantagens. A gente procurou trabalhar dentro da Embrapa com tecnologias que fossem, tivessem algumas premissas. Então fossem simples, de fácil adoção, que fosse facilmente replicável, que os materiais fossem encontrados em qualquer local, que não existisse necessidade de uma tecnologia muito complicada para a coisa funcionar. Então existem várias ações. E também uma ação muito importante que é a questão da reciclagem da água, tratada para fins agrícolas. Então a gente usa, inclusive, e pensa na água tratada como fertilizante. Mas as tecnologias são basicamente três. Uma, a primeira, que é para tratar, que é para clorar a água, ou seja, desinfetar a água que vai ser bebida, que vai ser utilizada na residência. Que é um pequeno sistema que a gente chama de clorador Embrapa. Que são tubos e conexões que a gente liga ao sistema entre a captação e a caixa d'água lá da residência. E a gente liga e isso favorece, facilita por demais a cloração da água. A gente recomenda a utilização de hipoclorito de cálcio a 65%, uma colherzinha de café uma vez por dia. Esse sistema é muito bom porque ele evita que a pessoa tenha que ficar subindo na caixa d'água para ficar colocando cloro todo dia, que na prática ninguém faz. Então é uma forma para simplificar a cloração e funciona muito bem. Inclusive a Funasa, ela tem adotado essa tecnologia também como sistema para divulgação. Aí, olhando depois, todo mundo vai ao banheiro, todo mundo toma banho, todo mundo lava a roupa. Então, não tem como escapar de gerar esgoto. Então, o que se faz com esse esgoto? Nós separamos os dois esgotos, o esgoto do vaso sanitário. A gente manda para um pequeno biodigestor, que a gente chama de fossa sépica biodigestora. Então, é uma forma bastante simplificada. A gente constrói com caixas d'água de mil litros, tubos e conexões que você encontra em qualquer loja de material de construção. E basicamente o que acontece? O esgoto, ele entra nessas caixas, ele é colocado nessa caixa e ele vai fermentando ali dentro. E como é um sistema? Então, a primeira caixa está ligada à segunda, que está ligada à terceira. Então, ele entra pela primeira e vai sendo transferido com o tempo para as caixas seguintes, até chegar à última. E quando chega na última, está tratado. E essa água tratada, a gente utiliza ela como um fertilizante agrícola. Por quê? Porque essa água tem nitrogênio, tem fósforo, tem potássio, tem matéria orgânica. Ela tem características de ligeira basicidade, o que corrige a acidez do solo, altera a biodiversidade microbiana. Então, tudo isso melhora e muito a fertilidade do solo. Ou seja, você tem um excelente fertilizante a custo zero. Isso é muito importante do ponto de vista da adoção, porque o agricultor, ele vai reconhecer aquele sistema de saneamento, não somente como um sistema para a saúde dele e da família, mas também um sistema importante, porque ele vai trazer renda para a casa dele. O terceiro sistema, o terceiro equipamento para tratamento de saneamento básico rural que nós temos trabalhado, é o jardim filtrante. Como eu falei, nós separamos o esgoto do vaso sanitário do restante do esgoto da casa. Esgoto de pia, chuveiros, lavanderia. Então, esse vai para um pequeno lago que a gente chama de jardim filtrante. É um lago com areia, brita, um filtro. É um filtro de areia e brita que tem também plantas. Então, acaba se tornando um biofiltro. Então, esse esgoto, quando passa nesse sistema, ele também é descontaminado. E a água que sai, inclusive, ele tem características para irrigação, a gente pode utilizar, inclusive, para limpeza de áreas comuns. Então, sempre a gente tem essa visão também, não somente do tratamento em si, mas sempre também olhando o reuso dessa água, que é algo muito importante que também deve ser feito. E todas essas tecnologias, elas são voltadas para qualquer tipo de produtor ou apenas para o pequeno produtor? Acho que todo mundo vai ao banheiro, todo mundo mora em algum lugar, todo mundo gera esgoto. Esses sistemas, eles foram gerados para tratamento do esgoto de residências. Então, independe se é uma pequena residência, se é uma mansão, o que dimensiona o sistema é o número de usuários. E o custo dessas tecnologias? A fossa sépica biodigestora de material hoje, varia um pouco de local para local do país, em função das distâncias, mas no estado de São Paulo, aqui é essa região de Brasília, vai na fossa sépica biodigestora, alguma coisa em torno de R$ 2.000,00 de material. O jardim filtrante, alguma coisa em torno de R$ 2.500,00. E o cloradorzinho, que foi o primeiro que eu comentei, esses R$ 50,00, você compra todo o material. Em qualquer loja, boa loja de material de construção. Você comentou que são tecnologias de fácil adoção, né? Como é que é feita? Existe uma capacitação para esses produtores estarem implementando, implantando essas tecnologias nas suas propriedades? Nós temos feito um trabalho muito forte de divulgação, mas para fazer a divulgação, a gente tem que também ter a linguagem adequada. Então, para isso, foram desenvolvidos diversos materiais de divulgação, então, que vão desde folders mesmo, comunicativos, textos como perguntas e respostas, textos como revistas em quadrinhos falando do tema, isso no sentido da popularização do tema, falando para as diversas classes sociais, e também, claro, textos técnicos, para substanciar tudo aquilo que está acontecendo cientificamente, tecnicamente, dentro de cada um desses sistemas que são propostos. Mas isso tudo não é suficiente. O que a gente tem que fazer é capacitar também agentes multiplicadores. E quem são esses agentes? São desde instituições públicas até instituições privadas, ONGs, fundações privadas. A gente tem trabalhado de maneira muito intensa com capacitação desses agentes multiplicadores dentro da Embrapa, fora da Embrapa. Então, uma OSCIP, por exemplo, que deseje trabalhar com o tema, entra em contato com a gente, a gente vai fazer uma parceria, no sentido de reconhecer a demanda, qual que é o público que está sendo colocado, se está adequado, aí a gente faz todo o treinamento, capacitação, instalação de unidade demonstrativa, claro que com o apoio do demandante, para pegar a partir, ou seja, a gente faz uma capacitação teórico-prática, geralmente a gente faz dessa maneira. E com isso, e chamamos agentes multiplicadores, sejam membros da instituição que está chamando, a gente também chama agentes de saúde locais, a gente chama extensionistas também, de órgãos públicos e privados, membros de secretarias de prefeitura, todos esses a gente vai treinando, e eles depois, eles vão replicando esse processo. Então, com isso, a gente conseguiu resultados muito bons. Hoje, a gente tem nossos números, já mais de 11 mil unidades instaladas no Brasil, e são unidades que a gente sabe onde estão exatamente. Mas, certamente, esses números são muito maiores, porque tem muita gente que entra em contato pelo SAC, pelo Fale Conosco da Embrapa, e que também a gente envia projetos de instalação, toda a informação necessária para que isso ocorra, e a pessoa instala de maneira individual. Ok, Wilson, então no próximo bloco a gente detalha um pouquinho mais sobre as tecnologias. Está bem, obrigado. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, o Wilson Tadeu Lopes, sobre saneamento básico rural. Wilson, agora voltando um pouco à fossa séptica biodigestora, qual é a vantagem dela em relação aos sistemas tradicionais? É, comparando a fossa séptica biodigestora com uma fossa séptica convencional, eu acho que tem duas grandes vantagens. A primeira grande vantagem, que é um sistema que a gente inocula, com um pouquinho de esterco bovino, a gente aproveita alguns micro-organismos do esterco bovino para que o sistema funcione melhor. E com isso, a gente praticamente não gera lodo no sistema. Então, a gente tem uma ótima eficiência de um tratamento e sem a necessidade dos famosos caminhões limpa-fossa, que vão lá, que é um dos problemas maiores da gestão, inclusive, de fossas sépticas convencionais, é o custo desse caminhão. Então, essa é uma grande vantagem. E a segunda grande vantagem, sem dúvida nenhuma, é justamente a possibilidade de reuso, de reciclagem da água no solo como fertilizante. Claro que existem algumas características, você não pode pegar e ficar aplicando de qualquer jeito para qualquer produto, mas entra em contato lá com a gente, lembrar para a gente explicar tudinho como é que é. Mas isso se torna uma excelente forma de transformar alguma coisa que é um problema numa solução. E esse trabalho que a gente faz, que já é um trabalho de longa data, ele tem se mostrado extremamente profícuo, inclusive no sentido de que as pessoas reconheçam da importância da reciclagem da água. Inclusive, está se discutindo, né, a Semana da Água. Então, é mais um tema importante que deve sempre ser pensado. Quais os critérios, né, para requisitos, para se instalar uma fossa séptica biodigestora? Bom, primeiro que é um sistema que foi pensado para residência. Então, a gente está falando, o sistema padrão, ele foi pensado para uma residência com cinco moradores, mas que a gente consegue aumentar o sistema proporcionalmente até casas com 15 pessoas, mais ou menos, a gente consegue trabalhar bem, exatamente o mesmo conceito. Outra, o importante é que o esgoto, os esgotos do vaso sanitário, sejam separados do restante do esgoto da casa. E no mais, que tenha água, né? Não adianta, se é na residência, ela tem uma carência muito forte de água, ou seja, não dá para utilizar uma descarga hidráulica, então também não tem como a gente pensar em utilizar a fossa séptica biodigestora. São basicamente esses requisitos. Estando dentro deles, a gente consegue instalar em praticamente qualquer lugar. E como é que é feita a manutenção dessa estrutura? A manutenção é muito simples, o sistema, como eu falei, ele é inaculado com um pouquinho de esterco bovino fresco. São cinco litros de esterco fresco uma vez por mês, que é colocado no sistema para ele funcionar direitinho. A gente até reconhece que está funcionando bem porque não tem cheiro. A fossa séptica biodigestora não tem cheiro, não tem barata, não tem mosca. Então, até muita gente acha que instalando esses sistemas vai ter um monte de bicho, vai trazer cheiro, não tem nada disso. Então, com isso faz com que a manutenção seja obrigatória à utilização do esterco bovino para que isso aconteça. E depois, do outro lado, retirar o influente tratado para aplicação no solo. Essa é a manutenção exigida pela fossa. E além de todas essas vantagens em relação à saúde, a fossa séptica biodigestora também pode aumentar a renda do produtor. Como é que isso é possível? É, esse é um ponto importante. Principalmente quando a gente fala de agricultor familiar, assentado, muitas vezes tem alguma dificuldade de compra de adubo. Ainda mais agora, esses dias aí que o dólar está nas alturas, o preço do adubo é cotado em dólar. Então, isso anera bastante a produção. E aí você tem, olha só que bacana, um líquido, que é um fertilizante, que sai gratuitamente e que você consegue aplicar, por exemplo, num pomar, em meio hectare de um pomar e produzir, gerar renda disso. A gente tem casos, por exemplo, de pessoas que moram, eu tenho uma conhecida lá em Rondônia, que ela até desconfiava no começo do fertilizante, começou a adotar e hoje ela ganha dinheiro com um pomar de graviola, justamente que ela começou, que ela gerou em função da fossa séptica biodigestora instalada lá e está ganhando dinheiro com isso. Então, a geração de renda com qualidade ambiental e qualidade de saúde, isso não tem preço que pague. Agora, em relação ao jardim filtrante, né? A água que sai desse jardim, a água dele é recomendável para que tipo de uso? A água tratada pelo jardim filtrante, ela é bem límpida, a gente pode pensar em utilização dela em irrigação e restrita, não tem muito problema, a gente já caracterizou toda essa água e também pode ser utilizado para limpeza de áreas comuns, como galpões, áreas de máquina, pode inclusive ser utilizado para limpeza de máquinas, ou seja, a gente está falando de usos menos nobres, mas de qualquer maneira são usos importantes que muitas vezes pode ser interessante dentro da propriedade. Toda gota que a gente deixar de retirar do ambiente, porque a gente está reciclando a água, sempre isso é muito bem-vindo. E é possível usá-lo também de forma integrada, interligada, né? A fossa séptica biodigestora? Sim, é possível. Bom, uma residência, por exemplo, onde você não tem uma área agrícola para utilizar ou não se deseja utilizar, você pode pegar, desviar a saída da fossa séptica biodigestora para o jardim filtrante e aí o jardim filtrante vai fazer o tratamento final, a depuração final dessa água. Isso é perfeitamente possível e é, inclusive, recomendado para aqueles que não têm área agrícola para utilizar. Agora, em relação ao clorador também que você já explicou como é que funciona, não tem problema consumir água com cloro? Não, pelo contrário. A gente pega, quando a gente pega óleo cloro colocado de uma maneira adequada, a gente está evitando uma série de doenças. Aquele monte de doenças aiada que eu comentei no início, nós estamos evitando porque a água está sendo desinfetada. É claro que tudo na vida, a diferença de remédio para veneno é a dose. Então, você tem que colocar o cloro em uma quantidade adequada, uma pequena quantidade, que é alguma coisa em torno de um grama e meio para cada mil litros de água, uma quantidade pequena para evitar sabor muito forte, mas geralmente excesso de cloro também dá um sabor muito forte. Então, dificilmente a pessoa também passa do ponto. Cloro só faz bem. E todas essas tecnologias, o Wilson, foram premiadas, prêmios nacionais e internacionais. Qual é o impacto dessas tecnologias na vida dessas pessoas? Então, eu acho que quando a gente pega ganhar prêmio, a ideia, nós ganhamos já prêmio da Fundação Banco do Brasil, ganhamos prêmios internacionais do Mercosul, a ideia de se trabalhar quando a gente pega e submete ao prêmio é principalmente dar visibilidade a tecnologia e validar por outros agentes que aquilo que a gente está falando tem a ver é verdade. E a partir daí, a gente, com esses prêmios, eles, de alguma forma, eles dão peso quando a gente vai apresentar para outros órgãos, pensando em políticas públicas, pensando nos agentes que vão ser os multiplicadores. E isso vai se refletir em maior adoção das tecnologias por parte do agricultor. Então, o agricultor, ele não ganha exatamente com o prêmio. O agricultor, ele vai ganhar com a visibilidade que essas tecnologias vão ter e, portanto, elas vão ser mais adotadas. É isso que, essa é a forma de ganho que, no final, vai se transformar em melhor de saúde para ele. Inclusive, também, este ano, a campanha da fraternidade está debatendo, uma das questões que a campanha estava debatendo é o saneamento básico rural. Qual é a importância disso? É fundamental. Quando a gente coloca esse tema dentro de uma campanha da fraternidade, que tem um papel imenso de multiplicador de informação, traz esse tema à tona e faz com que as pessoas percebam o quanto a falta do saneamento faz mal a elas. Não só a elas, pessoas, mas aos seus filhos, aos seus pais, seus avós e o quanto que a gente pode melhorar, às vezes, com ações muito simples de saneamento. Saneamento, de higiene também, claro, tudo está interligado, mas que essa permeabilidade da igreja, se tem algo que acessa a todo esse país, são essas igrejas cristãs. Então, para nós, como técnicos no tema, a gente tem que parabenizar pela ação que foi implementada e agradecer por ter colocado esse tema na ação. E aí tem as coisas que acabam acontecendo na sequência. Então, por exemplo, na própria Câmara dos Deputados, foi formada agora uma subcomissão especial para a universalização do saneamento básico em todo o Brasil. Então, essa subcomissão também surgiu desse momento agora que nós estamos vivendo. E a gente espera que a partir daí outras ações também forem ocorrendo. Você falou um pouco também da questão hídrica, o impacto da falta de saneamento básico tanto nas cidades quanto na área rural para a questão hídrica. Então, às vezes a gente pega e foca muito a questão da saúde da pessoa, mas o lado, a contaminação do esgoto num rio, num lago pode ser imensa mesmo que seja na área rural não só pelo esgoto mas também por outros resíduos animais. Então, nós participamos de um seminário de soluções individuais para o tratamento de esgoto promovido pela Agência Nacional de Águas e nesse seminário se discutiu o impacto do uso de fossas sépticas na qualidade dos recursos hídricos e tecnologias também para isso. Foi um evento mais focado para a área urbana mas nós participamos e reforçamos a necessidade também de se trabalhar com os aspectos relativos à área rural porque como eu comentei nós estamos falando de 30 milhões de habitantes que não podem ser esquecidos. E está previsto mais futuramente o desenvolvimento de outras tecnologias voltada para essa questão de saneamento básico rural? sempre. A gente sabe que a gente evoluiu muito hoje o nosso próximo desafio é justamente pensar um pouquinho mais nos sistemas de tratamento de água lugares que tem água mais barrenta mais salobra que ainda a gente tem que avançar um pouco para melhorar mas sempre com a filosofia de sistemas simples e de fácil adoção e facilmente replicáveis. Nós estamos elaborando um projeto agora para trabalhar nesse sentido a gente tem uma estrutura boa lá na Embrapa a gente tem parceiros com outras unidades da Embrapa existe toda uma rede de profissionais que também foram treinados e a gente tem espera que em breve também consiga trabalhar mais com esses temas. Mas isso não se esgota porque a partir do momento que você chega a um resultado a ciência ela sempre fala chama novos desafios para a gente conseguir trabalhar e evoluir dentro das condições que são colocadas. E a Embrapa também conta com parceiros para isso, né? Não tenha dúvida quando a gente pega fala de parceiros nós estamos falando desde agências de fomento CNPq, CAPS, FAPESP até empresas instituições nós tivemos fundações privadas é muito até difícil a gente quando quando começa universidades se a gente se eu começar a elencar nós fizemos esses dias um levantamento são mais de 40 instituições que já trabalharam de maneira parceira conosco seja na parte de pesquisa ou na parte de divulgação e capacitação então se eu começar a elencar nomes aqui certamente isso vai trazer vou deixar de falar de outros pela falta de tempo. mas eu agradeço a todos claro, sem dúvida ok, Wilson então muito obrigada pela entrevista e vamos torcer para essa questão do saneamento básico com a ajuda da pesquisa seja resolvida o mais rápido possível muito obrigado Juliana por tudo pelo trabalho e a todos que estão me escutando estão nos vendo obrigado pela atenção ok e o Conexão Ciência fica por aqui confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet o programa também está disponível no canal da NBR no Youtube obrigada pela companhia e até a próxima semana e até a próxima semana